Beleza, então a gente já viu isso aqui tudo nas três linguagens, no algoritmo Então vamos fazer um novo agora, um novo exercício pra vocês Deixa eu vir aqui embaixo Então CTRL ENTER E vou colar isso daqui aqui Então aqui a gente vai fazer o seguinte Então vou passar um exercício novo pra vocês Copiamos a estrutura Que vai ser o seguinte, pessoal Vamos ver aqui Aqui até, deixa eu entrar no site da Informaticom Aqui na disciplina que eu dou aula aqui na Uber Eu tenho um exercício que eu passo pros meus alunos Que é o seguinte O custo ao consumidor de um caro novo É a soma do custo de fábrica Com a percentagem do revendedor Com o custo dos impostos aplicados ao custo de fábrica Supondo que a percentagem do revendedor seja tantos por cento Imposto tantos por cento do custo de fábrica Que faça um algoritmo que leia o valor de custo de fábrica E determine o preço final do automóvel Então vamos pegar este exercício aqui De um jeito de copiar Vamos colocar ele aqui dentro E vamos resolver aqui Isso aqui no algoritmo Tá ok? Vamos ver aqui Então vamos aqui para o nosso algoritmo Tentar resolver então Vamos dar o nome de Algoritmo automóvel Tá, beleza Então variáveis pessoal Quais serão as variáveis que eu vou criar Tá, então eu vou criar as minhas variáveis Então veja que o custo ao consumidor de um caro novo É a soma do custo de fábrica Então vou botar aqui Custo de fábrica Certo Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para cá É, custo de fábrica Deixa eu ver aqui Impostos Que mais? Que outra variável Primeiro a gente tem que identificar Todas as variáveis Então, custo de fábrica Ah, tem percentagem do revendedor Então antes ainda teria a percentagem do revendedor Certo? E com os custos dos impostos Então aqui, impostos Aplicados ao custo de fábrica Supondo que a percentagem do revendedor seja de 25% E que os impostos custam 45% do custo de fábrica Faça o algoritmo que leia o valor do custo de fábrica Então tá aqui o valor do custo de fábrica E determine o preço final Ah, temos ainda o preço final Tá ok? De real, né? Então esse aqui vai ter que ser de real Muito bem Então, definimos aqui, pessoal As minhas variáveis Deixa eu jogar pra cá isso aqui Definimos então aqui as minhas variáveis Custo de fábrica, percentual do revendedor Impostos e preço final Do tipo de real Então agora Identação, né? Sempre pro lado Sempre depois do início Pro lado, tá ok? Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu só ignorar esses itens aqui Ignorar Muito bem, pessoal Então aqui Vejam que eu já estou atribuindo Que a percentagem do revendedor é 25% E que os impostos custam 45% do custo de fábrica Tá certo? Então, primeira coisa que a gente deve saber é o seguinte Faça o algoritmo que leia o valor do custo de fábrica Tá certo? Então, a primeira coisa que eu devo colocar é o custo de fábrica Por quê? Porque ele mesmo está dizendo aqui, ó Que leia o valor do custo de fábrica Então, o custo de fábrica Vamos supor que vale Sempre em minúsculo, claro, né? O custo de fábrica Vamos colocar aqui 40 mil reais Pronto Coloquei, então, o valor de custo de fábrica Aí, olha aqui, ó Que leia o valor do custo de fábrica e determine o preço final do automóvel Então, eu vou ter que calcular em cima disso O preço final Ok? Então, preço final Que vai receber O valor final, então Do carro Para o consumidor Então, depois do custo de fábrica Então, eu preciso mais alguns itens Para mim depois poder calcular o preço final Então, veja bem aqui Eu estou dizendo, ó Custo ao consumidor É a soma do custo de fábrica Com a percentagem do revendedor Tá certo? Então, aqui diz embaixo, ó Percentagem do revendedor Seja 25% Seja 25% No caso aqui Do custo de fábrica, tá? Deixa eu colocar bem claro aqui No custo de fábrica Fábrica Então, 25% do custo de fábrica Ah, agora a gente começa A poder calcular Então, o percentual Do revendedor Como é que eu faço Para mim Calcular, então, pessoal Os 25% Sobre esse valor aqui Então, pessoal Agora a gente vai Simplesmente a gente vai usar A famosa regrinha de 3 Certo? Que vocês aprenderam lá no colegial Então, basta Basta a gente, então Aplicar a regrinha de 3 Tá certo? Ou seja 40 mil é 100% Quanto que dá 25%? Então, para quem não se lembra Então, 100% equivale a Por exemplo, 100% equivale a 40 mil Certo? 40 mil Então, vamos pegar isso daqui Vou botar aqui no formato de moeda Só para ficar mais bonitinho 25% equivale a quanto? Certo? Quantos mil? Certo? Exatamente isso que está dizendo aqui 25% Então, do custo de fábrica Então, quanto que vai ser o percentual do revendedor? Vai ser, então O que? Vamos aplicar a regrinha de 3 Quanto que é a regrinha de 3, pessoal? Quanto que é? Pega esse valor aqui Multiplica por esse Divide por esse, certo? Então, 25 Multiplicado por 40 mil Dividido pelos 100 Isso aqui, então É a minha A minha regrinha de 3 Tá certo? Então, a gente vai ter que implementar Essa mesma fórmula Tá? Aqui dentro do nosso algoritmo Que é o que? Veja qual que foi a fórmula Foi o que? O percentual Opa! Deixa eu A fórmula foi o que? Foi o D11 Que no caso foi aqui O meu percentual Multiplicado pelo I10 Que foi esse Valor aqui Dividido por 100 Tá certo? Então Qual que é? É o meu Vamos ver aqui ainda É o 25 Ou seja É os 25 Tá? Multiplicado Pelo custo de fábrica Custo De fábrica Tá? E o resultado disso Dividido por 100 Pronto! Esse aqui Então é o percentual Do revendedor Pega o teu Valor aqui Multiplica pelo custo de fábrica Divide por 100 Ok? E agora Sabendo disso A parte dos impostos Ficou fácil Porque é a mesma coisa Impostos Vai receber Opa! Recebe Aqui eu esqueci Troco as linguagens Fácil do diabo Nesta quadra Aqui Então é 45 Então é 45 Vezes O custo de fábrica Aí o resultado disso Dividido por 100 Claro Se você quiser deixar bem claro Para o teu usuário Então tu vem aqui E coloca Entre parênteses Apenas para deixar claro Que eu estou querendo Pegar este Multiplicar por este E daí dividir por este Tá ok? Claro que dessa forma Seguindo a lei A lei da matemática Ele vai dar certo também Mas apenas por questão De informação De clareza Então a gente pode fazer Assim também Tá ok? Então Eu tendo O custo de fábrica Tendo o percentual Do revendedor Certo? E tendo os impostos Já posso ter O meu preço final O que vai ser O meu preço final? Então aqui já é uma questão De lógica Tá pessoal? Questão de lógica Lógica mesmo Então O preço final O que é? É o custo de fábrica Tá? Mais O percentual Do revendedor E mais Os impostos Pronto Tenho aqui O meu Tenho aqui então O meu cálculo Aqui perfeitamente Deixa eu pegar Este aqui Deixa eu botar Este aqui Mais aqui assim Tá beleza? Agora na próxima aula A gente vai dar continuidade Eu vou fazer o teste de mesa Fazer novos exercícios E melhorar isto aqui Então um abraço Tchau! Tchau!